Bom dia, como é que vocês estão? Espero que seja bem. O pessoal acabou de passar por aqui, vocês vão reparar. Gente, vim dar uma dica hoje pra vocês e falar um pouquinho sobre o meu aspirador de pó, que vocês sempre me perguntam aqui no canal. E eu vou aproveitar, que já passou da época, na verdade, de trocar o refil e eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês querem conferir? Vamos lá, então. O meu aspirador de pó é da Eletrolux e é esse aqui. Ele não é tão portátil assim, mas eu gosto muito dele pelo fato de ele ter uma ótima potência. Então eu já me acostumei com esse modelo aqui. Eu tenho ele há mais de dois anos. Ele tem essas rodinhas aqui, ó, que facilitam o transporte enquanto você tá aspirando pela casa. Então, ele veio com esse suporte aqui e essa vassourinha aqui de aspirar. Vocês estão conseguindo ver? Esse suporte aqui mais rígido, né, pra inclinação assim. E daí aqui tem uma mangueira mais maleável que a gente encaixa no aspirador. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz esse encaixo no aparelho. E também você pode tirar essa ponta aqui, essa vassourinha, né, e colocar esse bico que veio junto com o kit. Você encaixa esse bico aqui, ó, na ponta, pra poder aspirar cantinhos, é, cantinhos de janela. Eu aspiro até teia de aranha com isso aqui, gente. A boca do aspirador, né? Então, esse cantinho aqui facilita muito pra tirar aquelas sujeirinhas que ficam naquelas brechinhas das janelas e das portas de correndo. Enfim, eu adoro utilizar essa pontinha também. Aí, ele tem esse filtro descartável, isso é muito legal, porque geralmente os aspiradores, ele vem com aquele filtro fixo e quando fica sujo, fica uma nojeira, né, que é muito nojento, gente. Filtro de aspirador, porque ali você tem tudo. E esse aqui aspira pó e água, esse modelo aqui da Eletrolux. Então, aqui, ó, recomendo a troca a cada dois meses de uso, mas o meu tem mais do que isso. É, e eu paguei R$25,00 nas lojas Carrefour por dois filtros descartados, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse modelo serve pra vários modelos da Eletrolux, de aspiradores da Eletrolux. Inclusive, o meu, que é esse aqui de baixo, ó, o A10. Esse aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é o filtro agora. Ih, gente, tá os dois aqui, ó, caiu. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é o filtro agora, ó. É um filtro de papelão, né, com essa válvulazinha aqui, ó. E quando você encaixa no aparelho, ela vai destravar aqui e a sujeira fica todinha dentro desse filtro. Agora, vamos lá encaixar as peças no meu aspirador, vou mostrar pra eles e trocar o filtro. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que encaixa. Aqui tá encaixada a vassoura, se você quiser substituir, você pode encaixar o bico mais fininho. Aqui é aquela parte rígida, que eu falei pra vocês. E aqui é aquela parte maleável, que dá o jogo pra você poder circular com seu aspirador. E essa parte aqui é a parte do encaixe, que você tem a opção de encaixar aqui. Muito fácil, olhem. Aqui é pra aspirar. Esse é um aspirador de pó e água. Então ele aspira pó e água. E aí você aperta pra tirar aqui, ó, na lateral. E se você quiser usar ele na função sopro, você encaixa aqui. Porque aqui ele sopra aquelas sujeirinhas que estão no cantinho, que o aspirador não consegue entrar, então você vai lá com sopro e faz voar essas sujeirinhas. Então é isso aqui, é muito fácil. O encaixe aqui da vassourinha, né, do aspirador. E aqui é o botão de liga e desliga. O aspirador só tem isso. Além das rodinhas ali embaixo, pra facilitar a circulação do aspirador pela casa. Aí aqui nessa lateral, ó, nas duas laterais, a gente tem um botão que a gente aperta e a gente tem acesso a esse primeiro filtro aqui, ó. Tá vendo que não tá tão sujo? É isso aqui, ó. Aqui tá o motor do aspirador, né, aqui em cima. E logo depois vem esse filtro aqui. Eu vou passar uma escovinha aqui pra eliminar essas impurezas, essas sujeirinhas. E eu vou colocar isso pro lado. Aí aqui dentro, ó, tá vendo? É enorme, gente. Tá bem pesado. É a sujeira que tem aqui, a poeira, o pó. Fica o filtro que eu falei pra vocês, que é encaixado aqui, da onde a gente encaixa a válvula pra aspirar, né, na função aspirar. Então tá bem cheio. Eu vou pegar esse refil agora aqui e vou trocar com vocês. Pra vocês conseguirem enxergar como é que eu vou desencaixar ele aqui, ó. Eu pego ele aqui, puxo o bico e tiro agora por completo esse saco cheio de pó. A gente tem bastante pó. Isso ali eu tenho que desprezar, jogar no lixo, que só tem impureza, né. E agora a gente vai encaixar o refil novo. Eu sempre coloco essa parte menor pra cima e essa parte maior pra baixo, ó. Eu sempre dou uma, abro assim um pouquinho o saco já pra facilitar na próxima aspirada. Então deixa eu ver aqui se vocês vão conseguir enxergar, ó. Aqui dentro do balde tem essa válvulazinha. Daí eu tenho que pegar esse refil aqui e encaixar aqui dentro, ó. Ele encaixa, ó. Pronto. Encaixou. Daí já tá pronto pra gente utilizar. Então agora eu vou fechar ele novamente aqui. Pronto, gente. Tá encaixado. E agora, gente, eu vou só limpar essa parte aqui com uma escovinha e já volto. Só um minutinho. Gente, ó. Acabei de limpar com uma escovinha, ó. Eu não molhei pra não guardar molhado. Eu já vou fechar aqui agora. Vou pegar aqui o motor, ó. Vou encaixar aqui novamente. Ó. Fica bem encaixadinho. E o aspirador agora tá bem limpinho. Ó. Daí eu dou um espaço aqui. Encaixo aqui por trás. E agora vai fazer o barulhinho. Encaixou os dois lados. Agora tá pronto o meu aspirador. Vou enrolar o fio assim, ó. Enrola assim pra poder guardar. Aqui tem uma trava, ó. Pra você prender o fio. E aí eu coloco ele assim. Pronto. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei um pouquinho do meu aspirador de pó pra vocês. Eu sei que tem muitas seguidoras aqui que me perguntam Mari, qual é o seu aspirador? Fala um pouquinho mais do seu aspirador pra gente. Então eu resolvi hoje tirar o tempinho aqui pra mostrar e postar esse vídeo aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho. Você que já é inscrito, dê um like nesse vídeo. Comente aqui se gostou. Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo. E querem continuar recebendo meu vídeo aqui no canal. Então, gente, tchau. E até o próximo vídeo.